É toda a nota de 50, agora ela só quer se foda e sem Olha a resposta aí, pá! A minha animada, seu sexo novo Ela só quer se foda e sem Alô DJ, que é cá, DJ Winamix Só troca nós DJ Sousa Olha que o povo tão falando que eu só ando imputeiro Que eu gosto de novinha, que eu sou raparigueiro Acabava um forrozeiro com dinheiro pra gastar Dá 50, não vale mais, é uma de 100 que eu vou dar Ela chegou em mim, chamou para dançar Saiu no picado, lutando pra arrebentar Eu não aguento mais essa situação Porque a nota de 50, ela falou que não quer não Ela só quer de 100, ela só quer de 100 Ela só quer de 100, se não for uma de 100 não vem Ela só quer de 100, ela só quer de 100 Pra apagar o fogo dela, agora é uma nota de 100 Ela só quer de 100, ela só quer de 100 Ela só quer de 100, se não for uma de 100 não vem Ela só quer de 100, ela só quer de 100 Pra apagar o fogo dela, agora é uma nota de 100 Decor da nota de 50 É nota de 100 Estourando o maior faredão no Brasil Faredão explosão Faredão do Magreta, Lodidia e Cacá Tamo junto, irmãozinho, Marque Douglas É o nome dele É o nome dele, 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 é o nome dele, é o nome dele É o nome dele, é o nome dele, é o nome dele O povo tão falando que eu só ando imputeiro Que eu gosto de novinha, que eu sou raparigueiro Cada bom forrozeiro com dinheiro pra gastar 50 não vale mais, é uma de 100 que eu vou dar Ela chegou em mim, me chamou para dançar Saiu no picado, botando pra arrebentar Eu não aguento mais essa situação Porque a nota de 50, ela falou que não quer não Ela só quer de 100, ela só quer de 100 Ela só quer de 100, se não for uma de 100 não vem Ela só quer de 100, ela só quer de 100 Pra apagar o fogo dela, só uma nota de 100 Ela só quer de 100, ela só quer de 100 Ela só quer de 100, se não for uma de 100 não vem Ela só quer de 100, ela só quer de 100 Pra apagar o fogo dela, só uma nota de 100 Outro de 50 também vai Isso aqui é Fabiana e Mano, a paredão evoluiu só Paredão do papai A Leró de São Bernardo Cão Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Sucesso novo, Fabiana e Mano Eu sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre, ela é de família rica Eu vou fazer banda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela E se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Olha, buscando o favor Vem aqui, Fabiana e Mano Sucesso novo, William Mix É o nome dele Alvio, 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 alvio Fabiana e Mano Alô do Minhas, Margarida, tudo junto Olha que eu sou vaga, eu sou da roça Tenho uma voz grossa por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabete, ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre, ela é de família rica Eu vou fazer banda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Ela sabe até a busca nova, Fabiana e Mano Senta, 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 vai novinha Senta, 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 ouvindo, sou da pesadinha Senta, 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 vai novinha Senta, novinha, senta, novinha Sobrou o Fabiano e Manalvi, Rô, Alô, Lívia e Souza Virruga a nós, virruga a nós, busca a nova do papai Cheguei na vaqueada com o meu paredão No último volume, bebendo sem noção E elas já tão loucas, tão tudo piradinha Descendo até o chão, ouvindo o som da pesadinha Cheguei na vaqueada com o meu paredão No último volume, bebendo sem noção E elas já tão loucas, tão tudo piradinha Descendo até o chão, ouvindo o som da pesadinha Senta, 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 vai novinha Senta, 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 ouvindo o som da pesadinha Ô senta, 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 vai novinha Ô senta, novinha, senta William Mix, DJ Milha, DJ Emerson Soltam pra favela e mandam o D&M P3, pai É muito misturado com o rei dos paredão Paredão, evolução É nórdino Alô, jodominga, alô, buchão, clube do povão Juntamos, juntamos, juntamos Pai, eu cheguei na vaqueirada com o meu paredão No último volume, bebendo sem noção E elas já tão loucas, tão tudo piradinha Descendo até o chão, ouvindo o som da pisadinha Cheguei na vaqueirada com o meu paredão No último volume, bebendo sem noção E elas já tão loucas, tão tudo piradinha Descendo até o chão, ouvindo o som da pisadinha Ô senta, 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 vai novinha Ô senta, 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 ouvindo o som da pisadinha Ô senta, 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 vai novinha Senta, 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 ouvindo o som da pisadinha Oh, senta, 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 oh, senta, senta, vai novinha Oh, senta, 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 ouvindo o som da pisadinha Oh, senta, 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 vai novinha Senta, 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 ouvindo o som da pisadinha Pé-se, produções! Tamo junto, tamo junto, isso aqui é sucesso com o Fabiano e bora! É, lançamento! É Fabiano e bora! Alô, Anderson, cantor, historiador do céu! Tamo junto, meu irmãozinho! Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra quicar o rabetão Oh, preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Oh, preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Oh, preste atenção, novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Oh, quica, 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 em cima do paredão Oh, quica, 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 vai com o bumbum no chão Oh, quica, 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 vai com a mão no paredão Oh, quica, 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 vai com o bumbum no chão Oh, quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bumbum no chão Oh, quica, 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 com a mão no paredão Olha o solinho fulera Eu falei Anderson, cantou O estourado do Ceará E tá comigo aí Vem Chegou Bota isso, liga aí DJ William X Alvimou Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidei a novinha pra quecar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidei a novinha pra quecar o rabetão Preste, preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica vai com o bumbum no chão Ô, quica, 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 com a mão no paredão Ô, quica, 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 vai com o rumo no chão Ô, quica, 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 com a mão no paredão Falei, DJ Sousa, o estourado Alô, Nenê MP3, DJ Pilha, estamos juntos Lançamento Ô, é a nova dança que agora eu vou lançar Entrou na mente e a galera vai pirar Vem de ladinho, chega pra cá Prepara o corpo e começa a balançar Essa é a nova dança que agora eu vou lançar Entrou na mente e a galera vai pirar Vem de ladinho, vem, chega pra cá Prepara o corpo e começa a balançar Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Taca o bumbum no chão na frente do paredão Taca o bumbum no chão, vai, bumbum no chão Taca o bumbum no chão na frente do paredão Ô, é pra copiar, é pra tocar no paredão A nova onda que já virou sensação Vem minha banda, chega pra cá Faz a coreografia e começa a balançar Ou é pra copiar, é pra tocar no paredão A nova onda que já virou sensação Vem minha banda, chega, chega pra cá Faz a coreografia e começa a balançar Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Taca o bumbum no chão, em cima do paredão Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Taca o bumbum no chão na frente do paredão Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Olha aqui, é a nova dança que agora eu vou lançar Entrou na mente e a galera vai pirar Vem de ladinho, chega pra cá Prepara o corpo e começa a balançar Olha aqui, é a nova dança que agora eu vou lançar Entrou na mente e a galera vai pirar Vem de ladinho, chega pra cá Prepara o corpo e começa a balançar Tá com o bumbum no chão, tá com o bumbum no chão Tá com o bumbum no chão, tá com o bumbum no chão Na frente do paredão, tá com o bumbum no chão Tá com bumbum no chão, tá com bumbum no chão Na frente do paredão Ou é pra copiar, é pra tocar no paredão A nova onda que já virou sensação Vem minha banda, chega pra cá Faz a coreografia e começa a balançar Ou é pra copiar, é pra tocar no paredão Essa nova onda que já virou sensação Vem minha banda, chega pra cá Faz a coreografia e começa a balançar Tá, cube no chão Tá, cube no chão E na frente do paredão Tá, cube no chão Tá, cube no chão E na frente do paredão Tá, cube no chão Já busca nova família de branca João! Música Oh, 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 oh Não ligado, fica macarada doida De saia curta e de bundo empinado E chuscava arrepiado, sobe o olho na lorona Olha o pinicado que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue se ouvir mais Olha o pinicado que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue se ouvir mais Oh, lapariloura, lapariloura boa Lapariloura, oh, lapariloura boa Lapariloura, oh, lapariloura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Oh, lapariloura, lapariloura boa Lapariloura, oh, lapariloura boa Lapariloura, oh, lapariloura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Varedão do Magrelo Estoura nois, estoura nois Zé Fabiano e Badalow, William Benz DJ Milha, asca André, a divulgação do Maurício Oh, lapariloura, lapariloura boa Lapariloura, oh, lapariloura boa Lapariloura, oh, lapariloura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Oh, lapariloura, lapariloura boa Lapariloura, oh, lapariloura boa Lapariloura, oh, lapariloura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Quando ela chega só de carro importado Som do paredão ligado, deixa a macarada doida De saia curta e de bumbum empinado E deixa os caba arrepiado só de olho na lorona Oh, olha o pinicado que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Olha o rebolado que ela tem Olha o pinicado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Oh, lapariloura, lapariloura boa Lapa de loira, oh, lapariloura boa Lapa de loira, oh, lapariloura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Oh, lapariloura, lapariloura boa Lapa de loira, oh, lapariloura boa Lapa de loira, oh, lapariloura boa Todo mundo querendo é tomar minha coroa Sucesso no Fábio Aníbal Maridão agressivo Só toca mais, só toca mais Maridão Cavalcante, Fernando Falcão João Asagro Campo Até mais um sucesso pra tocar nos maiores Maridão do Brasil Maridão do Cipozinho Vale pesadinha de luz que se estourou, vai Sucesso novo, menino Vem comigo As novinhas estão evoluindo Elas estão subindo de nível As novinhas estão evoluindo Elas estão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 novinha Vai, senta na maldade Vai, 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 novinha O que tu bebe é que tu fica sanhadinha Vai, 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 novinha Vai, senta na maldade Vai, 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 novinha Vai, 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 novinha Vai, senta na maldade Vai, 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 novinha As novinhas estão evoluindo As novinhas estão evoluindo Elas estão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, 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 novinha Vai, senta na maldade Vai, 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 novinha O sucesso do novo Vai, 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 novinha Vai, senta na maldade Vai, 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 novinha Vai, 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 novinha Vai, senta na maldade Vai, 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 novinha O sucesso do novo É mais um sucesso de vaquejada pra toda a vaquejada do meu Brasil Dia 12 de outubro, vaquejada do parque, o Diego Neves Souza A saída ainda do meu baranhão É Fabiane, bora, tamo junto, irmãozinho É música nova, é cendedor Eu fui com meu patrão pras bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Que olha a misterioso que me derrubou na faixa E o meu coração bateu em esteira pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Prédio e astral pra morar comigo no intério Deixou o sul pelo sertão Carro doando pra morar comigo no meu caminhão Eu fui pro meu patrão pras bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda De olhar misterioso que me derrubou na faixa E o meu coração bateu em esteira pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Prédio e astral pra morar comigo no intério Deixou o sul pelo sertão Carro doando pra morar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor Prédio e astral pra morar comigo no intério Deixou o sul pelo sertão Carro doando pra morar comigo no meu caminhão Falou DJ Alex DJ Jamilson Paredão Carvalho Cantamos junto Bora Riquelme Paredão Caçaparra Ele, ele, ele Olha só o que você fez com o nosso amor Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Nada E esse nada agora é você na minha vida Ou pode ir embora que pra mim cê não faz falta E você mudou Deixou de lado e esfriou o amor da gente E você mudou Foi pra pior Deixou Deixou de dar assistência E acabou ficando só E eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levar o tempo em brigar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento O nada Nada E esse nada agora é você na minha vida Ou pode ir embora que pra mim cê não faz falta E você mudou Então de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente E você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só E eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Vá mais um sucesso novo, família E você é o rei dos paredões que chegou a menina Joel, sua troca Eu vou mostrar pra vocês O gosto da mulherada E se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra vocês O gosto da mulherada E quem quiser aprender Se ligue nessa pegada É só pegando e derrubando e comendo logo É só pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Paredão do bagrelo Paredão do bagrelo Paredão explosão evolução Eu vou mostrar pra vocês O gosto da mulherada E quem quiser aprender Se ligue nessa pegada É só pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É só pegando, derrubando e comendo logo É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É desse jeito Você é as cofas, meu irmão Esse é o rei dos paredão que chegou Esse é patroquia do paredão do Maurício Esse aqui é a Fabiana e o rei dos paredos, menino É buscador Eu tô parado aqui No espetinho do seu Zé Eu tô no meu carro ouvindo uma música E você já sabe qual é Eu tô bebendo aqui Só pra desabafar Mas não me aguentei, não me segurei Resolvi te ligar Pra saber se você ainda lembra do que me falou É que ontem você me ligou e terminou E eu fiquei largado, dó no coração Ouvindo a nossa música no paredão Me diga que me ama E volte aqui pra nossa cama E eu fiquei largado, dó no coração Ouvindo a nossa música no paredão Me diga que me ama E volte aqui pra nossa cama Carina, sou seu homem E eu tô parado aqui No espetinho do seu Zé Eu tô no meu carro ouvindo uma música E você já sabe qual é E você já sabe qual é Eu tô bebendo aqui É só pra desabafar Mas não me aguentei, não me segurei Eu resolvi te ligar Pra saber se você ainda lembra do que me falou É que ontem você me ligou e terminou E eu fiquei largado, dó no coração Ouvindo a nossa música no paredão Me diga que me ama E volte aqui pra nossa cama E eu fiquei largado, dó no coração Ouvindo a nossa música no paredão Me diga que me ama E volte aqui pra nossa cama E ainda sou seu homem Alex, manda a bris A Luluzinho Isso aqui é a Fabiana e o bote Música 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 Música